Música Policiais podem entrar em quarto de hotel para apurar suspeita de tráfico de drogas mesmo sem autorização judicial ou consentimento do hóspede O entendimento é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça O assunto foi analisado no STJ depois que a defesa de um preso recorreu da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que considerou ilícitas as provas colhidas em uma ação na qual os policiais, sem mandado judicial ou autorização, entraram em um quarto de hotel em São Paulo De acordo com o processo, a polícia foi até o local após uma investigação preliminar apontar que o quarto era utilizado como apoio para o comércio de drogas Foram apreendidos aproximadamente 700 gramas de cocaína e maconha o que para o Tribunal de Justiça de São Paulo evidenciou a gravidade concreta do delito e justificou a prisão em flagrante Ao analisar o habeas corpus, o relator, ministro Rogério Schietti Cruz ressaltou um recurso especial analisado pela sexta turma com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal Foi quando os ministros da turma entenderam que a entrada forçada em domicílio é aceitável na hipótese de flagrante, caso existam razões concretas que indiquem que o crime é cometido no local ou está prestes a acontecer O ministro relator também acrescentou um entendimento do STF que qualifica como casa um quarto de hotel, desde que ocupado Isso pelo fato do local ser um espaço privado e protegido pelo princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar No caso analisado, segundo o ministro, havia razões concretas capazes de justificar o ingresso no quarto do hotel Isso porque, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo foi detalhado que a polícia local realizou de forma preliminar uma investigação mínima para obter informações quanto à existência de drogas no local à identidade do suspeito e ao fato de que ele abasteceria o tráfico na região Em razão disso, a sexta turma do STJ considerou regular o ingresso da polícia no quarto do hotel declarou lícitas as provas obtidas e entendeu que a prisão preventiva foi fundamentada tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas e a reincidência do acusado